Isso, está em gravar ali, né? Nesse computador. Isso. Beleza, está gravando aqui. Está gravando já. Bom, podemos começar? Vamos lá. Vocês conseguem me ouvir bem? É que a... Está tranquilo? Vamos lá. E o Desamparo, o Circuito de Afetos e as Narrativas Artístico-Literárias do Fantasismo. Então, só uma retomada do que a gente viu na segunda-feira sobre essa questão do Circuito de Afetos, mas de maneira bem rápida. E aí a pauta de hoje é a gente falar de um mangá, que é o Boa Noite Pum Pum. E é esse que eu trago aqui para vocês. E é um... Eu vou falar de um quadrinho americano que saiu recentemente, que é o Infiel, que é um quadrinho de terror. Ele foi editado pela Pipoca e Nantikin, mas ele, nos Estados Unidos, é do selo Image. Image, né? Image, desculpa. O selo Image é que seria um quadrinho... Que estabelecem um contraponto com DC e Marvel e tal. E esse é um quadrinho de terror que tem... E é um terror diferente, assim, né? O prefácio desse quadrinho é bem interessante. E é uma história recente. Saiu, se não me engano, nos Estados Unidos, deve ter saído no ano passado. E o Pipoca e Nantikin já trouxe para esse ano aqui no Brasil. E, por fim, eu vou falar um pouco do meu romance. Porque a ideia é mostrar que é possível a gente criar um discurso, um texto do fantasismo que acabe refletindo sobre esses circuitos de afetos, que seja ao mesmo tempo utópico e distópico, sair alguma coisa assim. E aí eu vou falar um pouquinho disso aí mais na perspectiva de autor do que crítico ou pesquisador. Mas, então, vamos lá. Começar falando, então, do que a gente tratou do circuito de afetos, né? Até a gente chegar no desamparo. Então, o que a gente falou na segunda-feira é que o Vladimir Safatle, especificamente, nesse livro, O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, ele vai trabalhar com a premissa de que a sociedade é um grande circuito de afetos. Os pactos sociais, as instituições sociais, os grupos e tudo mais, tudo envolve esse grande circuito de afetos. Esses circuitos de afetos, eles são lacunosos e, constantemente, a gente está pensando nessas lacunas, problematizando essas lacunas. E aí ele vai problematizar que, quando esses afetos se tornam desafetos, desafetos incômodos, a gente tem ali pelo menos duas saídas, que é o que ele apresenta, né? Diante de um circuito de afeto, que passa a se tornar um incômodo, essas lacunas passam a se tornar incômodo, ou você tem o medo, que é aquilo que te congela e você evita encarar, ou você tem o desamparo, que é a oportunidade que você encontra nesse incômodo de estabelecer mudanças e tudo mais. Ele até recorre a Freud, no mal-estar da civilização, quando Freud comenta que nós não podemos colocar panos por cima dos nossos demônios ali, né? Tipo, aquilo que é incômodo precisa ser encarado e a gente precisa transformar, então, o medo em desamparo. Bom, falando um pouco, então, de Boa Noite Pum Pum, que é um mangá que foi publicado aqui no Brasil em 2008, se não me engano, 2009, por aí. É uma série de sete mangás, são cadernos grandes, são encadernados grandes. Tem um destaque interessantíssimo para a arte desse mangá, tipo, é uma arte incrível, assim, muito bem feita. Tipo, em alguns momentos parece que você está diante de uma animação, efetivamente. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas é um quadrinho com muito movimento, assim. Ele é escrito e desenhado, né? Roteirizado e desenhado pelo Emil Assano. E tem um outro trabalho dele também aqui pela editora JBC, mas eu não conheço. Mas eu fiquei, assim, impressionado com a arte dele. E do que trata, né, o Boa Noite Pum Pum? Eu também conecto o Boa Noite Pum Pum a essa mesma lógica do circuito de afetos que gera aí o desamparo, pegando o desamparo como categoria. Com uma diferença de que, assim, na segunda-feira a gente falou do Demon Slayer, que o protagonista do Demon Slayer, ele vai transformar o medo em desamparo. E no caso do Boa Noite Pum Pum, a gente tem aí uma narrativa muito trágica, dramática, de um protagonista que vai ter aí os seus sonhos e suas fantasias oprimidos pela sociedade. O que acontece é que Pum Pum, que é esse personagem principal, ele não encontra ali, né, um outro circuito de afetos, né? Ele se afunda no desafeto, nas lacunas desse circuito em que ele se encontra, mas ele não consegue laços sociais, pactos comunitários para se vincular a um outro circuito, a transformar esse medo em um desamparo e ter uma possibilidade de caminhar, né, de uma outra forma, de refletir e tudo mais. Acho que tem alguém que recomenda que está sem som. É só a Cléoma que está sem som. Vocês estão ouvindo? Tranquilo? Está tudo bem, Clé? Beleza. Então, a diferença de Pum Pum, né, para o Demon Slayer, é justamente essa dificuldade que o protagonista tem em tornar o medo desamparo e do desamparo conseguir aí tentar circular em outros circuitos, né, ou tentar vislumbrar outros circuitos, por assim. Bom, o Pum Pum, ele é um garoto, e aí eu vou fazer um pouco o resumo, assim, do mangá, até para, se caso interessado, para vocês irem atrás, porque é incrível, é sensacional. O Pum Pum, ele é um garoto, né, que sonha em ter um planeta só dele. Tipo, o começo dessa história traz o Pum Pum como um personagem que é extremamente doce, feliz e criativo, assim. Ele tem uma infância, aparece muito protegida numa bolha social ali da família e tudo mais, e ele é extremamente doce e feliz. E tem um detalhe que, assim, o Pum Pum, ele é o único personagem que é representado como um animal, assim, né, ele é um pássaro sem asas, enquanto todos os demais no mangá são humanos. Esse talvez é o elemento que eu colocaria, assim, que dá para a gente considerar, é um elemento estético, né, que daria para a gente considerar o Boa Noite, Pum Pum como uma história de ficção fantástica, assim, né, porque ele é um pássaro sem asas, né. Poder falar, mas isso é uma metáfora dentro daquele universo. Mais ou menos, em alguns momentos, parece que as pessoas enxergam ele, efetivamente, como um pássaro sem asas. Então, ele começa ali dentro do seu ninho, ali, né, protegido pelo ciclo familiar, como um garoto extremamente feliz, sonhador ali, né, só que pouco a pouco, um monte de questões vão acontecendo, né, já nas primeiras páginas do mangá, assim, a gente se depara com uma família que vai se desestruturando, a escola que acaba invisibilizando o Pum Pum, ele não consegue se conectar com pessoas na escola, ele tem poucos amigos, e esses amigos não conseguem se conectar entre si, porque você vai ter o arco do Pum Pum no mangá, e o arco dos amigos, e os amigos também estão extremamente confusos, numa idade complicada, seria o registro da adolescência, né, os sete mangás, o Pum Pum vai crescendo ao longo dessa história, e a gente tem o ciclo da adolescência até ele chegar na fase adulta, e a gente vai acompanhando, então, essa trajetória de um personagem que era extremamente, que era extremamente criativo, feliz, espontâneo, alegre lá e tudo mais, realizado com a sua bolha, e ele, pouco a pouco, no processo de socialização, ele vai se perdendo, assim, né, então, por isso é que é uma narrativa extremamente trágica. No Japão, ela é aclamada por ser uma obra que trata de temas delicados, né, isso tem até na contracapa do mangá, tipo, é, eles dizem assim, ó, Boa Noite, Pum Pum, é a obra-prima do aclamado Inuyo Asano, e tratando temas delicados com relações familiares conturbadas e depressão, né, tipo, é, o... Embora isso não fique tematizado na obra, assim, Pum Pum é um garoto que está em depressão, assim, né, ele vai tendo as etapas da depressão ali e tudo mais, e aí a gente tem essa... uma premissa que é a seguinte, né, já no primeiro mangá, né, na primeira edição, o Pum Pum, então, ele se encontra nessa comunidade escolar, na família, completamente aí desconectado, e aí ele se apaixona por uma garota, a Aiko, né, que é uma menina que também só tem os mesmos problemas familiares que ele, que seria, na narrativa, a chance dele encontrar ali, né, dele transformar aquilo que o trava, que seria o medo, que ele fala, bom, esse é um problema só meu, tanto que ao longo da história ele deseja, o grande desejo dele é ter um planeta só dele, onde ninguém mais existe ali, né, tudo mais, a gente fica só ele ali, sozinho e tudo mais, e aí ele encontra a Aiko, e ele se apaixona por essa garota, porque ele descobre que ela simboliza, ela tem muitas semelhanças com as fraturas dele, né, ela simboliza a parte dessas fraturas, porque ela é uma garota que também tem aí uma família desajustada, e ela não quer, e a questão da Aiko, porque ela não quer falar sobre isso, e aí o Pum Pum gostaria de alguém pra conseguir conversar sobre isso, e essa é uma questão interessante no quadrinho, porque o que o Pum Pum mais deseja é encontrar um semelhante pra tentar compartilhar essas fraturas, pra tentar compartilhar esses desajustes, só que ele muitas vezes não consegue externalizar isso, ele externaliza isso às vezes de forma violenta, às vezes de maneira grosseira, às vezes com uma resposta que é inadequada pro momento, quando ele verbaliza, aquelas coisas que o fazem sofrer, é uma verbalização meio ingênua, as pessoas olham pra ele e falam, mas você é infantil, e aí ele não consegue se conectar com essa garota, ela tem muita simpatia por ele, ele por ela, os dois se olham e se encontram nessas fraturas, mas eles não conseguem conversar conversar na primeira edição, depois a coisa vai virando uma outra situação aí, e aí Pum Pum tem dificuldade de se aproximar dessa garota e logo na primeira edição do mangá ele começa a criar, e esse é o ponto que eu acho interessante, ele cria uma realidade paralela, ele começa a viver nesse mundo Pum Pum que ele queria, que ele quer criar, tipo ele fala, eu queria ser um astronauta e ir pra um outro planeta e ter um planeta que seja só meu, ali, né, e ele começa a viver nessa realidade paralela, começa na cabeça dele a dar vazão pra essa realidade, nessa realidade ele tem ali um mundo feliz, ele é protagonista de suas escolhas, ele tem a atenção de, ele tem toda a atenção do universo pra ele, porque só existe ele, e ele só tem estímulos positivos dentro daquele mundo Pum Pum, e aí ele vai se desconectando cada vez mais daquele ciclo, daquele circuito que ele tá envolvido, mas eu considero que esse processo de desconectar-se do circuito é penoso pra ele, porque ele não tá fazendo isso coletivamente, né, com outros, como no Demon Slayer, né, quando o protagonista perde ali a família, ainda sobra a irmã, ainda resta um, ainda sobra um rastro de humanidade na irmã, e ele já de imediato encontra um mentor ali, né, uma pessoa que vai dar a pista do que ele deve fazer, então ele já tem ali a emenda de um novo circuito, ele já consegue transformar o medo em desamparo e vai seguir em frente. Pum Pum não, ele transforma o medo em medo, ele simplesmente em medo, ele não quer encarar aquela realidade que ele está, e ele recorre à paranoia, né, a esse mundo paranoico, esse mundo paralelo que só existe ele, para poder viver bem, né, e aí no decorrer das edições, a gente vai perceber que é o previsto ali, já desde o primeiro mangá, né, que esse mundo paranoico, ele não se sustenta, né, essa realidade solitária que ele cria para ele, dentro da cabeça dele, isso é muito frágil, né, então na medida que ele vai crescendo, que a sociedade vai exigindo dele respostas e ele não tem essas respostas, ele vai sofrendo muito em viver nesse mundo que ele criou para si, que é esse mundo solitário, né, então ele não consegue superar o medo e transformá-lo em desamparo, então ele fica no medo, ele fica prisioneiro desse medo, mas aí cria alternativas aí para poder viver momentaneamente bem, mas isso não funciona. Tudo bem? Então aí a paranoia, né, que está presente nesse mangá é a paranoia de um lugar que só existe dentro da imaginação dele, onde os medos desaparecem, onde todos os afetos são positivos, quer dizer, não há problemas ali, não há questões a se enfrentar, e a gente vai percebendo que esse mundo dele é só imaginativo e que o mundo que ele vive mesmo é uma panela de pressão e que se ele não encarar aquelas pressões ele vai acabar se dando mal, né. Bom, essa era a reflexão que eu tinha pro Boa Noite Pum Pum e que eu considero assim, e tem uma questão assim, por que considerá-lo, né, uma obra do fantasismo? é justamente por conta dessas realidades paranoicas que ele vai criando ao longo do mangá, por conta do corpo dele, né, de ser um pássaro sem asas, isso é uma metáfora interessantíssima, tipo, ele é um pássaro, né, ele quer voar, mas é impedido de voar, impedido de alçar voos, de cuidar de si, porque ele não tem asas, né, porque ele não consegue explorar o mundo do jeito que gostaria, e ele tem, e o quadrinho ele tem uma quantidade tremenda de reflexões metafísicas, assim, ele chega um momento que você percebe que esse Japão criado pelo Inuyansano está à beira de um apocalipse, assim, né, que é aquele tema de ficção científica ali, né, de que está à beira de um colapso e tudo mais, apocalíptico, tem toda uma discussão metafísica, o Deus que Pum Pum acredita não é um Deus comum, assim, ele é um Deus extremamente maldoso, o Deus que ele reza todos os dias, que pede ajuda e tudo mais, ele parece que é sádico, sabe, ele não é um protetor, assim, né, mas ele é um Deus sádico que parece se divertir com as confusões mentais do Pum Pum, então é por isso que eu colocaria esse livro um pouco nesse horror psicológico, nesse fantasismo meio, o fantástico, o paranoico, assim, né, lembra um pouco Kafka, assim, ele é um tanto quanto kafkiano. Bom, um outro quadrinho que eu trouxe aqui para comentar é esse Infiel, aqui, né, que é o que eu falei agora da Image, que também tem um motivador interessante porque a gente construiu na segunda-feira de repertório teórico, que é a ideia, esse quadrinho, ele vai falar um pouco sobre o racismo e ele vai, é um quadrinho de terror, de casa mal-assombrada, e aí ele tematiza o racismo, né. Eu vou ler para vocês a introdução, né, que é escrita por uma autora afro-americana chamada Tananari Due, que, enfim, ela é uma autora muito renomada nos Estados Unidos, de ficção especulativa negra, ela escreveu uma dezena de romances de suspense sobrenatural, de ficção, de fantasia sobrenatural, de horror sobrenatural, e aí é uma história da nossa, do nosso mercado editorial, né, nunca, eu não encontrei, no instante virtual, não encontrei em nenhum lugar uma obra dela traduzida, tipo, já é uma, a gente sofre isso também, já sofreu isso também com a Otávia Butler, né, são traduções extremamente recentes dela e tal, é estranho, é estranho, assim, uma escritora com um baita repertório de obras aí desde a década de 90, 2000 e tal, e não tem obra traduzida aqui no Brasil, mas, enfim, a introdução desse quadrinho diz assim, o racismo é um câncer que não tem cura, o máximo que se consegue é remissão, ela diz, sendo uma fã de horror de longa data, estive esperando a vida inteira por esta obra, por esta era, a do amadurecimento do horror, por muito tempo, aqueles de nós que eram pretos ou pessoas não brancas, tiveram que aceitar serem invisíveis nas histórias de horror que amávamos, ou então diminuídos a tropos ofensivos e repetitivos, guias mágicos para os protagonistas brancos, os primeiros a morrer para criar perigo para os personagens de verdade, ou sacrifícios descarados, úteis somente para que a herança cultural fosse explorada nos sustos. Mas em tempos de corra, de Jordan Peele, uma era mais inclusiva do horror está emergindo, não só criando espaço para personagens diversos, com os quais todos os leitores possam se identificar, mas também usando o sobrenatural para examinar o horror da vida real, que muitos de nós precisam enfrentar, racismo, xenofobia e islamofobia. Sendo filha de dois ativistas pelos direitos civis e aprendendo diariamente os custos físicos e emocionais da discriminação, o racismo sempre foi um monstro para mim. De muitas formas, ele pode ser a razão pela qual eu escrevo, leio e amo horror. Infiel apresenta personagens e mulheres não brancos em meu cenário favorito de horror, A Casa Assombrada. E não é um horror leve, como uma cortina para uma mensagem de justiça social. É assustador de verdade, de uma forma quase excepcional. Não surpreende que tenha sido arrebatado por Hollywood antes mesmo de a série concluir sua publicação. Contando com narrativa e diálogos afiados de Pornsak Pitcheshot, cujos personagens nos lembram nossos próprios amigos e familiares, e a arte excepcionalmente imaginativa de Aaron Campbell, Infiel cria a ilusão de caminharmos por entre suas páginas. E se você for fã de qualquer tipo de horror, essas páginas não vão te soltar. Como todo bom horror, a história e as imagens vão te assombrar por muito tempo, depois de você ter terminado este livro, e muito depois de você apagar as luzes. Bom, uma coisa que eu gosto muito dessa introdução é essa frase que ela vai dizer assim, é você usar o sobrenatural para examinar o horror da vida real. Isso tem muito a ver com o que a gente falou na segunda-feira, que é o fantasismo sendo uma matéria artístico, literária, para retratar questões que estão aí na sociedade, vozes que estão na sociedade. E, no caso aqui, essa figura do monstro nesse quadrinho, esse quadrinho tem uma motivação muito interessante. A personagem principal é uma islâmica, vivendo nos Estados Unidos, e ela vive num prédio onde as pessoas são extremamente islamofóbicas. eles têm aquele ódio da cultura muçulmana e tudo mais. Se passa nos Estados Unidos, a história. E aí os fantasmas desse prédio mal-assombrado que ela vive, eles se alimentam da islamofobia das pessoas. Quanto mais islamofóbicas forem as pessoas que moram naquele prédio, mais fortes são os fantasmas. Eles vão se alimentando do preconceito dessas pessoas. E essa garota ali se vê numa condição de medo extremo, de congelamento diante dessa situação, mas aí ela vai buscando forças para transformar esse medo em desamparo e tentar alternativas para vencer os fantasmas, para sobreviver ali. E é um quadrinho bem forte. A arte desse quadrinho é incrível também. Lembra muito, para quem gosta de quadrinho, lembra muito aqueles quadrinhos da Vértigo, meio realistas, mas com desenhos dos monstros ali, aqueles desenhos bem noturnos e tal, assustadores e tal. Então fica também esse quadrinho é uma forma de mostrar essa potência do fantasismo para retratar vozes da sociedade dentro dessa premissa que a gente está trabalhando aqui, que é a premissa do desamparo. E... como que o fantasismo, de alguma maneira, no século XXI, ele está muito ligado a essas temáticas sociais. E, por fim, eu criei um tape para falar aí, então, da minha experiência como autor. Como que eu... acabei canalizando tudo isso na obra, no meu último livro, que é o Banho de Sol. eu ia falar um pouquinho do livro em si. O Banho de Sol foi escrito no período da pandemia. Esse livro, ele é o meu segundo romance. Ele é um romance que eu considero de horror e ficção científica, porque tem uma especulação aí em torno de uma São Paulo futurista, mas num futuro não tão longínquo assim. Ele foi publicado o ano passado, em novembro do ano passado. Ele faz parte de uma coleção de livros de ficção científica, que é a coleção Futuro Infinito. Ele foi organizado pelo Nelson de Oliveira, que é um... O Nelson de Oliveira, ele tem um pseudônimo, um heterônimo, eu diria, que é o Luiz Brás, que é a forma como ele assina todos os textos vinculados à ficção especulativa, à ficção científica. E aí, então, ele organiza... Esse aqui é o décimo terceiro livro da coleção. E qual que é a premissa do Banho de Sol? Qual que é o... a minha intenção com esse livro? E que é uma coisa interessante essa transição em falar como crítico e depois tentar falar como autor, né? A premissa do livro é a seguinte. Tem toda uma questão aí do desamparo. Ele já... A perspectiva inicial do livro é o desamparo. É uma situação em que o protagonista se encontra abalado por alguma situação... Aquele circuito de afetos no qual ele estava integrado já não serve mais. E aí ele vai ter que buscar alternativas, né? E aí o argumento do livro é o seguinte. O protagonista é um paciente em terapia. Nas sessões semanais dessa terapia, ele compartilha angústias, desejos, fantasias, idealizações. E ele vai buscar a compreensão das origens de uma crise de ansiedade que persegue esse sujeito há muito tempo. e aí um certo dia ele decide sair para assistir a um show de stand-up comedy e ao ouvir as histórias contadas pelo comediante nesse show, ele percebe que aquelas histórias são as suas histórias em terapia transformadas em piadas de humor sádico, assim, de um humor de mau gosto. E aí inicia... Isso acontece no primeiro capítulo, né? Já nas primeiras duas páginas, assim, do livro. E aí é assim que se inicia, então, o banho de sol, né? Que eu coloco sempre umas aspas quando eu vou falar do banho de sol, que o banho de sol seria uma espécie de história de fraturas mentais. Seria essa premissa, né? É uma história de um protagonista que sofre dessas fraturas mentais e precisa sair para dar uma volta. Precisa estar prestes a explodir, precisa sair para dar uma volta em São Paulo. A história, então, é ambientada em São Paulo, é uma São Paulo alternativa. Está em um futuro incerto, assim, não é um futuro de calendário, eu não coloco ali 2037, é um futuro incerto. O romance é dividido em 47 capítulos, né? São pequenos capítulos e eles são pequenos fluxos de três consciências, são fluxos de consciência ali, de coisas que estão acontecendo no entorno, e ele reúne três linhas narrativas, né? E essas três linhas narrativas seriam uma espécie de convite para o leitor mergulhar na mente complexa do que seria esse pedestre paulistano neurótico numa São Paulo um pouco diferente. Então, você tem três linhas narrativas, a primeira é o protagonista que eu identifico como o eu neurótico delirante. Esse seria o nome desse protagonista, ele não tem ali um batismo, nada, mas ao longo de todo o livro ele vai ser o eu neurótico delirante. Aí você tem um outro personagem que é uma outra linha narrativa, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista da história, que é a consciência artificial da cidade paranóica, que eu identifico como São Paulo S.A., é São Paulo Sociedade Anônima, que é uma São Paulo que sequestra São Paulo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Tipo, Júnior, como que o fundamento essa ideia de São Paulo S.A., mas ela seria uma cidade paranóica. E o terceiro personagem é o sintoma, o sintoma do eu neurótico delirante, o sintoma do personagem, ele se torna personagem e conversa constantemente com esse personagem. Bom, uma das coisas que são marcadas no livro é que a minha tentativa aqui é criar uma... Isso eu já venho fazendo desde o meu primeiro livro, que é o Até que a Brisa da Manhã é a Neclose do Sistema, que saiu em 2021, que é criar uma linguagem experimental para esses discursos, né? Para esses personagens. Então, uma das características do livro é que eu tento me apropriar um pouco da linguagem dos concretistas e da linguagem da prosa poética. Então, fazer algumas brincadeiras, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, né? Mas fazer algumas brincadeiras versificadas em cada capítulo, né? Pensando no desenho da palavra como um desenho, efetivamente, que é muito do que os concretistas acabavam trabalhando ali, né? E o ritmo de leitura seria um ritmo de poesia, mas com uma preocupação dos elementos da narrativa, né? De contar aí uma história. Então, a ideia é que o livro vá reunir essa disposição de texto em linhas quebradas e desalinhadas, parágrafos italizados, parágrafos mais longos, porque a ideia é que a percepção subjetiva do leitor seja uma percepção de confusão, porque é essa confusão que o protagonista está vivendo. E o leitor teria que experimentar essa confusão junto com o protagonista. Junto com essas três vozes, né? Porque é uma voz de um eu neurótico, um sujeito extremamente neurótico ali que não está conseguindo lidar com as suas questões. De uma São Paulo, que é uma consciência que acaba afetando a percepção de mundo desse sujeito. E o sintoma, né? Então, essas três vozes, elas são pontos de confusão. Então, por isso, essa linguagem quebrada aí, né? Bom, um dos estranhamentos, então, da narrativa, isso eu coloco não como uma percepção minha, mas é uma percepção que o próprio... Quando o Luiz Brás, que é o autor que organizou a coleção, ele fez uma leitura crítica do livro, ele foi pontuando essas questões, um dos estranhamentos da narrativa que eu tento provocar nesse discurso é que é essa consciência da cidade de São Paulo como personagem. A São Paulo S.A., que eu identifico aí, né? São Paulo S.A. não é São Paulo, mas ele é um todo complexo senciente. Aí vem a questão da ficção científica, né? Ele é uma espécie de consciência global de cidade, que é capaz de se comunicar com as pessoas que circulam na cidade. E ele é uma espécie de produto, na ideia de que, assim, você finalmente tem uma São Paulo que consegue se adequar às suas necessidades individuais. Se você quer uma São Paulo, ela vira uma espécie de São Paulo serviço. A São Paulo S.A. é uma espécie de um serviço personalizado para cada pagador de impostos do município ali, né? E ela, logo no começo do livro, ela já vai se apresentar como uma escudeira, né? Como alguém que acompanha e alimenta as fantasias desse sujeito, desse neurótico delirante, acaba mimando esse sujeito o máximo possível. E a gente tem, por exemplo, um protagonista que é socialmente fraturado, que ele teve já um problema nesse circuito de afetos e tal, e ela vai alimentando esse sujeito a ponto de aprisioná-lo naquele estado de... num ponto de estagnação, assim. Ele não consegue fugir daquele universo criado só para ele. Semelhante ao Boa Noite de Pum-Pum, essa São Paulo S.A., ela cria uma espécie de redoma paranoica em cima desse sujeito que sofre de uma neurose. Então, tudo que é estímulo que ele quer, ele tem atendido ali, né? Mas são estímulos individuais, não coletivos. Quanto mais fraturado o protagonista, melhor para a cidade, né? Melhor para a cidade. Mais você alimenta essa consciência da cidade, né? E aí, como nós temos um protagonista socialmente fraturado, né? Que ele é identificado com uma consciência política negacionista, ele é pautado em pouca lógica, a cidade, ela vai oferecer essa consciência paranoica da cidade, vai oferecer um banquete de conspirações para ele e tudo mais. E o interessante é que a gente está vendo tudo isso na perspectiva da neurose desse sujeito conspirador, está cheio de coisas. Bom, outra voz narrativa, então, que tem esses tons experimentais é o outro personagem que é o sintomas mente-corpo do eu neurótico delirante, que é o sintoma em si como protagonista. O sintoma, ele é um contraponto à cidade. E aí, logo, o sintoma, ele aparece em um momento em que... Porque, se a gente levar em consideração o circuito de afetos, a gente vai partir daquela premissa que não há circuito perfeito. Então, essa cidade SA, essa São Paulo SA, que é uma espécie de escudeira que alimenta as expectativas, os sonhos desse sujeito individual, ela também não é um sistema perfeito. Então, ela tem buracos. E esse sintoma, ele vai se apropriar desses buracos, dessas lacunas. E aí, até a metáfora que eu utilizo no livro, que seriam geohackers, que seriam umas lacunas geográficas, efetivamente, mapeadas numa espécie de Google Maps dessa São Paulo, a ISA. Então, você tem buracos nessa São Paulo SA. E uma consciência sintomática brota de um desses buracos, que seria uma consciência inspirada na Escola Moderna de Barcelona, que seria aquela escola anárquica que acontece no início do século XX, que tem como direcionamento o... Ah, esqueci. Agora me fui. O Ferreri Guardia. O Ferreri Guardia é um diretor dessa Escola Moderna de Barcelona. e ele pressupõe todo um pensamento de sociedade, que é um pensamento pautado nas teorias libertárias do anarquismo e também em focar uma escola que seja extremamente científica, que tenha como prioridade o pensamento científico, o pensamento filosófico, o sensível das artes e tudo mais. Então esse sintoma que brota, que consegue escapar dessa malha de São Paulo, ele é identificado como a Escola Moderna do Brasil 5.0, que seria uma espécie de consciência inspirada nessa Escola Moderna de Barcelona, de Ferreri Guardia. E aí entra toda a apiração da ficção científica, efetivamente. São duas consciências brigando para ver quem que vai ser determinante para essa consciência do neurótico delirante. Então você vai ter o sintoma como uma espécie de invasão. É o hackeamento do sistema nervoso central. É uma demanda que não é atendida. É aquele afeto que não é contemplado. É aquela lacuna do circuito de afeto e que se torna um desamparo. Que vai se tornar, bom, você está enxergando essa sua condição, essa sua condição não é só sua. essa sua condição é de uma malha de pessoas, de uma massa de pessoas. Isso vem já de longa data. Quer dizer, esse sintoma vai voltar lá na Revolução Russa. Ele vai percorrer momentos do punk inglês, do underground inglês. Ele vem para São Paulo, pega elementos históricos de São Paulo para mostrar para esse neurótico delirante que a questão não é só deles. essas desilusões com o mundo não é só dele. E que ele está sendo vibriado por todo esse sistema de afetos, essa São Paulo megalomaníaca, essa consciência que parece ser muito amigável para ele, mas não o é. Então, é uma consciência que é São Paulo S.A. é uma rede que só alimenta as paranoias desse personagem. E o sintoma, ele vem como um alerta, no sentido, olha... isso já aconteceu historicamente e há caminhos para você pensar diferente, né? Então, o sintoma, ele seria a invasão, ele seria o hackeamento do sistema nervoso central, é a demanda não atendida, é tudo que escapa a essas redes paranoicas dessa São Paulo bajuladora, dessa São Paulo S.A., projetada no livro, que é bajuladora. Então, o sintoma do protagonista é a lembrança da necessidade de mudança, a lembrança de uma necessidade de revolucionar a si mesmo, né? De revolucionar a si, de revolucionar as suas relações conjugais, a maneira como ele enxerga a relação conjugal, porque esse é um dos pontos da neurose dele, né? Ele tem uma crise conjugal que ele não consegue se livrar ali, uma revolução profissional, no sentido de que ele está extremamente insatisfeito com a sua ocupação profissional ali também, e na maneira em que ele vai fantasiar esse sintoma, ele vai mostrar o quanto que essa São Paulo S.A. fantasia a possibilidade de dar saltos em carreira, de dar saltos na sua própria vida individual, mas que tudo isso está cercado de muita falta de opções, assim, para esse sujeito. Então, o sintoma, ele oferece uma espécie de revolução ética, política, pensando em política numa decisão coletiva, efetivamente, em oposição a uma opção conservadora em encarar mudanças estruturais de desigualdades, sucateamentos sociais, de violência simbólica, de violências físicas, de um estado que essa São Paulo representa, que é cada vez mais opressora. Normalmente dizendo, essa São Paulo é uma hipérbole da nossa São Paulo de hoje, da cidade, da megalópole de São Paulo que a gente vive hoje. Ela é uma hipérbole porque são elementos extremamente exagerados. Aí entra toda essa questão do fantasismo exagerado em relação ao que eu coloco na obra e o que a gente tem hoje. Mas você tem um autor que é o Ferrez, e tem um autor também do fantasismo que é o Ricardo Labuto Gondim, que ele fala que distopia não existe, o que existe é privilégio. Se a gente exagera um cenário distópico numa obra do futuro e tal, a gente pode encontrar equivalências em algum lugar do mundo, e que a gente tem talvez o privilégio de não viver aquela experiência terrível ali. Vide os Yanomamis sendo avassalados por fome, por garimpo ilegal e tudo mais, quer dizer, são cenas apocalípticas e às vezes a gente não vive por conta de um distanciamento mesmo. Mas essa é a premissa do sintoma, é lembrar dessas questões, então os sintomas são as lembranças da Revolução Russa, da vida de Ferreira e Guarde e tudo mais. E aí o nosso protagonista, o protagonista por fim, ele decide só sair por aí, ele está com a cabeça cheia, ele está numa cidade que ele tem um sufocamento de informações, então ele decide só andar por aí numa espécie de crise pessoal, de crise financeira, de crise intelectual. e aí como que essa consciência sintomática, esse sintoma vai pescá-lo enquanto sujeito e como que São Paulo S.A. vai pescá-lo para conseguir essa manutenção do seu status quo, aí é a narrativa que vai caminhando, né, para essa história. Mas é isso. E aí a ideia central do livro é trabalhar, então, essas fraturas. E ele é extremamente conectado com o momento em que eu escrevi, que é o momento de pandemia, né? Eu idealizei todo esse livro, né? A ideia do livro e a execução foi toda vivendo em pandemia, e a minha experiência de pandemia, assim como a experiência de muita gente, não foi boa, né? Foi na pandemia que eu me descobri com as crises de ansiedade, com a necessidade de fazer terapia, e o livro traduz bastante isso também, né? Foi na pandemia também que eu descobri o meu prazer com a psicanálise, né? Estudar a psicanálise, tudo mais. A pandemia foi bem revolucionária nesse sentido. Revolucionária numa perspectiva não tão boa, mas que a gente... E que é isso, né? Ao invés de... Eu acho... Em um momento me congelou, né? Houve esse instante de pandemia, mas acabou se tornando desamparo nesse sentido, né? De ir atrás, buscar recursos para tentar entender o que está acontecendo. Bom, como considerações finais, pensando no horário aqui, né? Já é 7h52, eu ia falar um pouco da... Principalmente das três amostras que eu trouxe, né? Que é o Demon Slayer, o Boa Noite Pum Pum e o Banho do Sol, o meu livro. Assim, o Infiel foi mais uma... Foi um a mais, né? Tipo, eu não tinha planejado falar dele, mas eu achei interessante falar porque eu terminei de ler recentemente esse quadrinho e ficou bastante na minha cabeça. Mas é... As três amostras aí, né? Tanto o Demon Slayer, Boa Noite Pum Pum e o Banho do Sol, a gente percebe neles que esses enunciados desenvolvidos, né? Nos três livros aí, eles desencadeiam reflexões essenciais, podem desencadear, né? Reflexões que sejam essenciais aos leitores, aos conhecedores, quanto a essas propriedades dos circuitos de afetos que eles estão envolvidos. Quer dizer, a minha intenção é ampliar esse discurso, é ampliar esse estudo para tentar identificar, assim, como que os enunciados, efetivamente, né? Podem desencadear essas impressões nos leitores, né? Fazer um estudo mais pautado em enunciação, efetivamente, quais são as marcas de enunciado, marcas de frase, de construção de palavra, relação palavra e arte, que traz essa... que tem essa propriedade de questionamento de certos circuitos de afetos e, às vezes, até de oferta a novos direcionamentos, né? O Demon Slayer, por exemplo, possibilita essas reflexões de transformações dos medos em desamparos para a busca por outros circuitos. O Boa Noite Pum Pum, ele denuncia estruturas essenciais de certos circuitos de afetos. Quer dizer, o legal do Boa Noite Pum Pum são as denúncias, porque, se a gente for pegar a história trágica do protagonista, a gente também paralisa, mas ela é uma obra de denúncias para a gente ver o que esses circuitos de afetos do qual a gente está inserido pode ocasionar em certas pessoas, né? Assim, o Boa Noite Pum Pum, por mais que seja uma literatura fantástica, que tenha aquelas especulações metafísicas e tudo mais, você reconhece aquele pássaro sem asas no seu dia a dia, né? Principalmente examinando muitos adolescentes, identificando muitos adolescentes por aí. Então, é uma denúncia das estruturas essenciais de certos circuitos de afetos que podem oprimir a individualização dos sujeitos sociais, lembrando que nem sempre é tão fácil transformar medos em desamparos. E não é um caminho lógico, né? Mas é um caminho que está na esfera do sensível e que muitas vezes a gente não consegue fazer esse transporte, né? Do medo em desamparo. E, por fim, o banho de sol, né? Ele nos possibilita observar que a cidade, que essa consciência, a cidade, né? Ou que a cidade enquanto estímulo, efetivamente, a megalópole, São Paulo, por exemplo, ou outras cidades, elas podem ser escudeiras de nossas neuroses, né? Ela pode ser um estímulo para estados paranoides e percepção de mundo. Quando eu falo em estados paranoides, seria essa condição da gente criar a nossa própria bolha, a nossa própria cidade dentro da nossa cabeça e que não necessariamente tem equivalências com uma cidade real e que é possível encontrar um hackeamento desse sistema, né? Um furo desses circuitos de afetos, uma ponte para outros circuitos, para outros corpos políticos, para outros corpos coletivos, que existe essa possibilidade, mas é como a gente falou, como eu falei há pouco no Boa Noite Pum Pum, nem sempre isso é tão fácil, né? Nem sempre é tão fácil transformar medos em desamparos. E muitas vezes nós só não estamos atentos ou não temos uma rede de apoio disponíveis para abraçar esses novos corpos coletivos e que seria interessante que tivéssemos, né? Ou criássemos essas redes de apoio, redes de suportes para ter alternativas às lacunas desses circuitos de afetos que nos constituem como sociedade, para que a gente sofra menos, né? No final, acho que é isso, né? Tantos discursos de terror, de fantasia, são desejos para que a gente sofra menos enquanto ser humano nesse mundo contemporâneo. Mas é isso, gente, aí eu queria ouvi-las e ouvi-los. Eu não sei se eu fui muito prolixo nessa quarta-feira agora, só falando das obras sem muitos, sem slides, né? Só num papo livre. Mas é isso. E aí eu fico para as perguntas aí. E obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Queria agradecer mais uma vez o programa de literatura e crítica literária por mais essa possibilidade de conversar com vocês, de compartilhar pesquisa, compartilhar ideias aí com a PUC, é sempre muito bom. Eu vi só no começo ali, Ricardo, acho que tinha uma pergunta, né? Acho que era sobre um texto que você estava falando, de autora, né? A Jeanne Michele tinha perguntado, acho que foi a única questão que... Ah, tá. O nome da autora é muito provavelmente do Infiel, né? Do quadrinho Infiel. O nome dela é... A autora que fez a introdução do texto que eu li é a Tanane, eu vou colocar aqui no chat porque fica mais fácil para o pessoal. É Tananarive Due, que ela é uma escritora afro-americana de horror, né? Lá no... E ela traduz muito essa peça, ela escreve muito sobre o racismo, né? Ela tem uma escrita muito parecida com o... Assim, muito provavelmente o Jordan Peele, né? Com aqueles filmes O Corra, o... O Noop, agora, ele se inspira muito nessa autora para esse novo horror, que é o horror que mistura questões sociais étnicas, né? Questões étnico-raciais americanas com o gênero terror. Quer dizer, eu não sei se vocês já assistiram, mas o Corra é muito bom, é um filme bem interessante, assim, para problematizar a questão do racismo. Eu acho que é isso, gente, não há dúvidas aí no chat. Eu fico à disposição de vocês, né? Algumas pessoas me adicionaram no Instagram, conversaram, a gente já trocou uma ideia aí sobre o livro, Sobre o banho de sol em si e tal. Quem tiver... Quem tiver interesse, me chama no Instagram. Eu só... Eu até tinha comentado o pessoal que teve interesse no livro. Eu preciso esperar... Eu vou entrar em contato com a editora, eu já entrei em contato com a editora, inclusive, estou esperando o retorno de e-mail deles. e eu acho muito provavelmente que eu consigo enviar esses livros depois do carnaval, né? A editora é pequena, são em duas pessoas ali para organizar tudo isso, mas eu fico à disposição aí. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Eu vou esperar um pouco para ver se bem perguntas, mas eu acho que é isso aí, né? Ricardo, acho que nós podemos, inclusive, já... Pausar a gravação. Isso. De novo. Obrigado.